Fala galera do Youtube, meu nome é Cristiano Lima e vocês devem ter percebido que eu não sei vlog, mas isso é uma explicaçãozinha bem rápida porque eu não sei se o meu pai não tinha pegado o carro e o meu pai não tinha pegado o carro e o burro, o burro meu pai não tinha pegado o carro e eu falei no vídeo eu falei no vídeo que a minha irmã ia vir me visitar ok? minha irmã ia vir me visitar é, minha irmã lá de Florianópolis ia vir me visitar porque eu também esqueci que na mesma semana minha irmã ia me visitar não era na semana, não era final de semana então esse foi o meu vizinho mas não era isso que eu queria falar e se você não viu o vídeo, se você não está entendendo nada do que eu estou falando o vídeo vai aparecer aqui, exatamente agora, aqui no card ok? o que eu queria falar é que eu queria perguntar, eu não sei, é uma opinião de você e para eu saber que vocês gostaram desse cartão do dia da mãe, você deixa o like e se você deixar o like, é, se você deixar o like eu vou saber que você gostou e também significa que você quer que eu ensine a você a fazer aquilo eu também não posso, eu estava aí, não vou ensinar hoje, né, mas se você não mostrar, ele está aqui o brincho eu pedi a data mais, que é a minha mãe, né é que eu ainda tenho, aí que eu preciso dar essa faca, deixa eu deixar o like e aí que eu estou falando que eu não preciso dar, eu vou conversar sobre o que eu vou fazer, ok? bom, é, esse aqui é o cartão ai, para a porta porta bom, esse aqui bom, é, a vida já não, sei que ela não tem um cartão esse aqui, é o coração é, legal, né legal, diga a sua opinião uuuh, você achou legal? não sei, deixa a sua opinião mas, não era bem isso que eu queria mostrar eu sei que vocês não funcionam e eu decepcionei vocês porque, claro que isso aqui ficou bonitinho mas é claro que eu não vou decepcionar vocês a fazer isso aqui isso aqui também eu nem sei, aliás onde é que eu vou comprar essas tiras, isso aqui porque isso aqui é o final de hoje uuuh, não vou decepcionar vocês com isso, né claro que vocês pensaram que eu vou fazer uma coisa bem mais legal e é uma coisa legal olha, o que é isso aqui você consegue ler mãe, você é um diamante aqui tem um lacinho rosa parece que é branco, mas é rosa aqui tem tipo um, como é que é? uuuh, agora esqueceu o nome aqui tem um lacinho preto mas é claro que não é só isso aqui ele abre o jeito mais legal disso é isso aqui gente ó, mãe, você é um diamante que que você acha que tem dentro? uuuuh, que tope uuuuh 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 Se você gostou, eu vou ensinar a fazer esse, esse cartão, esse aqui, vou ensinar o seu cartão. Então, espero que você tenha gostado, um levezinho rápido, deixa o like aqui embaixo, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Galera, eu só preciso, justamente, fazer um like, não vai custar um segundo da sua vida, que nem diz o Renaldinho. Você rasta a telinha ali, aí vai ter um botãozinho assim, ó, você clica nele, não vai clicar no que tá assim, ok? Clica nesse que tá assim, ó. Aí você só clica ali, pronto, você tá me ajudando, tudo mais! Bom, aí, então, você também... Eu preciso que o canal cresça, eu preciso ganhar dinheiro pra fazer os vídeos! Não vai ter como eu já falei, e arrastar a telinha e clicar no botão escrito e inscrever-se! Viu? Você já ganhou tudo! E se você quiser, comente! Ah, e outra coisa que também você pode fazer, é você entrar no meu Twitter e no meu Instagram e me seguir! E aí, eu consegui fazer os vídeos bem bons, muito bons, muito bons mesmo! Tem um computador ali, tipo, eu uso ele, claro, mas eu também uso o celular aqui, eu gravo com o celular, ok? É, vocês não sabem! E aí, eu, eu, eu vou, eu quero uma câmera e um notebook e, claro, eu quero contratar pessoas que sejam especialistas em estar no vídeo! Aí, o nosso vídeo vai ficar pra essa, hein? Bom, aí vai ser um corte bem mais legal, bem mais top, bem mais tu! Tchau, 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 tchau Obrigado.